Ó pessoal, agora tá preenchendo ali o protocolo do laboratório, ali vai colocar o nome do proprietário da cachorrinha que é princesa, colocar o nome da tutora que é Rivânia, vai colocar a idade dela ou a data de nascimento, ela tem 15 anos, vai colocar se é macho ou se é fêmea, marcar se é macho ou se é fêmea, vai marcar também lá embaixo o material que tá mandando, que é o EDTA mais soro e agora vai marcar os exames pedidos lá embaixo que é o hemograma lá em cima, o hemograma lá em cima, o perfil bioquímico e o perfil diagnóstico de leishmaniose e o hemograma lá em cima, o primeiro da lista lá de todos lá, o hemograma aí, o primeiro da lista já tá marcado, né? Ela marcou o hemograma, o perfil diagnóstico e o perfil bioquímico. Agora vai enviar, ela vai embalar isso aqui, né? Vai anexar e vai mandar pro laboratório, o laboratório vem buscar, o próprio, vem o motoqueiro buscar e o resultado sai daqui a dois dias, daqui a 24 horas, a gente tem o resultado dois dias.